Eu tô perdido, e no seu caminho, e no seu caminho, a complicação começa Achei, ilhas e incestes, esse mapa não tem Eu sou estranho, mas você vai ser igual a mim Não obstante que nem sabe se realmente vai decidir Sabes que eu sou eterno, e esse lobo atrás da porta não me incomoda Sou rei aos perros, gente morta, você me viu, agora sabe que nada mais importa Eu te vi, agora eu sou seguro, esse metal que me sufoca Sinto que você também sente, que é tudo fictício Mas há quem diga que eu sou escolhido, ah é uma pena eu já ter morrido Eu me vi nasceu, não te vi crescer Quem tava trancado no quarto, sob a luz que eu fusco Quem nunca foi blindado, hoje tá calado E o cara que busco é o do lado Me vejo a fugir, temos caminhos que nunca são mesmos Eu te vejo, esperando o infinito É fato que eu sou foda, e não tente comigo No final da loja, pensando em homicídio Do sentido sexto, logo na sexta Cansei de ver, gente mora Sabes que nem sou humano Tem sempre os sinais do outro plano Pensei que esse foi capaz De ferir os sentimentos, Deus a lei Anjo do sol A procura de anseio Olho pro céu Vejo o coça Um maluco no pedaço Tchau